Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje dica rápida, mas preciosa. Quem tem um Galaxy A71, um Galaxy A51, um S10 Lite, um Note 10 Lite, normalmente vai lá e coloca o que? Uma película de vidro, com medo de perder o aparelho. Essa tela bonita da Samsung aí não dá pra vacilar. Meu amigo aqui, o Renato tá com um S10 Lite e olha lá, tá com dificuldade pra incluir a sua impressão digital, né? Desbloquear o aparelho por meio de impressão digital, porque a película de vidro normalmente diminui a sensibilidade do touch. Vamos ver se ele vai conseguir aí, tá tentando incluir, olha lá, certifica seu dedo, altere, dando problema. Vamos ver se ele consegue, ele vai tentando. Tá com a película de vidro, uma película de vidro que ele pagou 90 reais, tá pessoal? Então não é qualidade de película de vidro não. Bom, ele não tá conseguindo. E a dica do dia é o que? É ir lá em visor, né? Você vai em visor e aumenta a sensibilidade. Vamos ver se vai ser possível dessa forma. Agora aqui em configurações, pessoal, em visor ele clica ali, ó, sensibilidade do toque e aumenta a sensibilidade. Vai lá agora em biometria, né? Na área de segurança. Olha lá, biometria e segurança. Vamos ver agora se vai melhorar, né? Ele vai tentar aí incluir a digital e provavelmente não vai ficar perfeito, mas ele não vai perder o investimento feito de 90 reais em uma película de vidro que dizem que é própria aí pro S10 Lite. Olha lá, a gente já percebe mais facilidade pra fazer o escaneamento da impressão. Claro, agora deu ali um erro, mas você vê que já tá melhorzinho. O vídeo aqui a gente tá fazendo tecnicamente, né, de forma sofrível, mas pelo menos a informação é válida e tá aí. Impressão digital adicionada, ele conseguiu. Vamos ver se desbloqueia. Vai lá, Renatinho. Faz o serviço completo aí. Tenta agora desbloquear com a digital. Desbloqueado. Parabéns, Renato. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal aí se gostou dessa dica rapidinha. Deixar o like, compartilhar o vídeo. Por que não? Informação gratuita e de qualidade é aqui no GT Online. Tá rolando também a rifa do OnePlus Nord. Apenas 16 reais a cota, a rifa mais barata do Brasil. Não perca essa oportunidade. Link aí na descrição. Um grande abraço, fica com Deus e... Fala alguma coisa aí, Renato. Até mais. Ah!